Deputado Carlos Ordinho... Bom, nós ouvimos aqui deputados do PT, deputados de esquerda, apelando para o emocional, dizendo que essa PEC é necessária para garantir os benefícios sociais, o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, seus penduricalhos... Mentira! Mentira! Porque o presidente Bolsonaro já tinha reservado 105 bilhões para garantir um auxílio de 405 reais. Se assim o fosse, eles poderiam somente fazer um complemento para garantir esses 600 reais e esses penduricalhos, os 150 para crianças até 6 anos. Contudo, eles estão buscando muito mais. Eles não estão querendo somente os 52 bilhões que seriam necessários para fazer o complemento. Que, friso, o presidente Bolsonaro alcançaria esses 52 bilhões com o orçamento vigente, com responsabilidade fiscal. E não furando o teto de gastos. Mas, além dos 52 bilhões, o que eles pedem é 145 bilhões. A PEC não demonstra onde serão e como serão aplicados nesses benefícios sociais. Furam o teto de gastos em 23 bilhões do excesso de arrecadação. E ainda tem um monte de jabuti. Tem uma cláusula, tem um dispositivo para acabar com o teto de gastos via lei complementar. Fora a questão dos empréstimos, das operações financeiras via organismos multilaterais, que ficariam fora do teto de gastos. Ou seja, teríamos um teto de gastos infinito, um furo de teto de gastos infinito. Ninguém aqui é contra o auxílio de 600 reais. Ninguém aqui é contra o presidente Bolsonaro, que criou esse benefício, que criou o Auxílio Brasil. Mas nós queremos responsabilidade fiscal. Não há responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Deputados que estiverem apertando esse botão favorável a essa PEC estarão fazendo L. E eu falo aqui para os deputados aliados do presidente Bolsonaro, aqueles que foram eleitos surfando na onda do presidente Bolsonaro. Deputados que apertarem o botão sim para essa PEC estarão apertando o botão da destruição do país. porque a receita do governo Dilma levará inflação, levará nosso país a juros altos, a miséria, desemprego, impostos mais altos, porque vai causar endividamento. É óbvio que alguém tem que pagar por isso. E quem vai pagar? Será o mais pobre? Será a classe média? Por isso que essa PEC, ela não tem nada, nada de boas intenções do PT. O que eles querem é caixa para poderem gastar nas eleições de prefeitos em 2024. Se querem dar o auxílio, usem um orçamento vigente e não tentem fazer nenhuma maracutaia e que vai implodir o Brasil. Obrigado.